Olá, galera do Dama Força! Sejam bem-vindos a mais uma dica de redação do Enem. Hoje nós vamos falar sobre a competência de número 2. Vamos lá? A competência 2 nos diz que devemos compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo e em prosa. Pessoal, esse é o segundo aspecto a ser avaliado no seu texto. É justamente a compreensão da proposta de redação. Isso vai exigir que você escreva um texto do tipo dissertativo, argumentativo, que é aquele em que nós defendemos uma tese. E é claro que isso é muito mais do que apenas expor ideias. É claro que nós temos muito mais a falar sobre a competência de número 2, mas vamos deixar aqui duas dicas. Uma que você deve usar na sua competência e uma que você jamais deve fazer. Vamos lá? Seguinte, o que você tem que fazer para garantir a pontuação máxima nessa competência? Desenvolver um tópico frasal em cada parágrafo da sua argumentação. Exatamente, você vai iniciar o seu parágrafo de argumentação com uma frase resumo. É o que chamamos de tópico frasal. E o que você jamais deve fazer, nunca pessoal, mas nunca fuja ao tema. Se você fugir uma fuga total ao tema, você vai simplesmente zerar a sua redação. E o que é uma fuga total ao tema? É quando nem o assunto mais amplo, nem o tema que foi proposto na redação foram desenvolvidos. E isso é um problema muito grave, mas é claro que nós trabalharemos muito isso ao longo do nosso projeto Redação Receita de Bolo. Bom, então é isso. Se você gostou, dá um like, deixe seu comentário, ative suas notificações. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se porque vem muita coisa boa por aí. Até lá, galera! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus